Seja bem-vindo, você está no canal CEL. A dúvida de hoje aqui é da Tereza, tá? Referente a S8+. Vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar o seu like também. A Tereza, ela gostaria de saber como se faz pra tirar os números, tá? Que fica aí no seu teclado virtual do seu S8, tá? Por exemplo, gente, aqui ó, quando ela vai digitar uma mensagem, fica os números aqui em cima. Tá vendo? Ela gostaria de estar retirando esses números. Segundo ela, ela não gosta. É a pergunta como que eu faço pra estar retirando isso. Bom, Tereza, só você fazer o passo a passo aqui que eu fizer pra você, tá? Eu tenho certeza aí que tudo vai se resolver, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu teclado aí, igual tá aparecendo aqui, tá? Ok? A segunda coisa, você vai clicar nessa engrenagem. Se essa engrenagem não estiver aparecendo, você vai clicar nessa opção aqui, ó, do lado da carinha. Tá? Que aí, quando você clica, aparece a engrenagem. Você vai clicar nessa engrenagem, tá? Depois que você clicar, você vai no formato e resposta do teclado, que é essa terceira aqui, ó. Você vai clicar sobre ela e você vai clicar em teclas numéricas, tá? Vamos procurar teclas numéricas aqui. Aparência, símbolos... Tema... Deixa eu ver aqui. Aí, você vai vir em aparência do teclado e teclas numéricas. Você vai tirar esses números aqui. Pronto. Nota-se que já sumiu, tá vendo? Ok? Bom, é só você seguir esse passo a passo aí que eu tenho certeza que vai resolver o seu problema, tá? O vídeo foi esse aí. Espero ter tirado a sua dúvida, dúvida dos demais também. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.